Música E aí pessoal, eu sou a Thais, a MC Tá e a nossa conexão aqui na Funk TV não para Por isso nós vamos curtir juntinhos MC Kauan, MC Queque, Os Havaianos, Boy do Charme, Chiquinha Amaral e muito mais A GR6 Eventos é a número 1 em São Paulo, você quer saber porquê? Se liga só Rapaziada, se para que hoje fosse até o meio dia, quem ficava? Hoje é aniversário do Rodrigo da GR6 Música A GR6 Eventos é a número 1 de São Paulo, o que você acha que ela acrescenta para o funk? Pô, tudo né, o Rodrigo aí, meu amigo, tá fazendo aniversário hoje Tem mais de 5, 6 baile aqui em São Paulo O Rodrigo, no funk de São Paulo, de coração mesmo, ele representa os 40% de São Paulo todo 40% é a equipe GR6 Isso é muito, tem 40% de São Paulo todo, é muito Aí, vou falar a seriedade, o Rodrigo que tá fazendo baile aqui, meu patrão Rodrigo é magnata, tá tomando o estado de São Paulo Cuidado com o moleque Olha o baile hoje, estouro O moleque tá comandando vários baile, meu mano, o Rodrigo, muito obrigado aí Como que é você tá aqui hoje, se apresentando na número 1 de São Paulo? Ah, adrenalina, adrenalina milhão, graças a Deus Hoje eu tenho um público que tem em São Paulo Se não fosse Deus, colocasse pessoas na minha vida, no mundo do funk, eu não seria ninguém Olha a baseada da GR6 Não vai ter mal ninguém Quando o DJ mata a cara Hoje o final é só matar a gente Matar a gente Até que o meu peito Tirei o nome Hoje eu tenho 100 Não vai ter mal ninguém Quando o DJ mata a cara Hoje o final é só matar a gente Até que a gente Aí, rapaziada da GR6 Queria parabenizar vocês pelo trabalho Primeiramente, antes de tudo, essa grande equipe aí Rodrigo, parabéns pelo trabalho Chiquinha Amaral aí, Vila Zotadão Hoje vocês podem ver aí Esse público maravilhoso da Zona Norte Vem comparecer aos eventos das IR6 Rodrigo, beijão no coração Tamo junto, Chiquinha Amaral Você tem uma música E nela você fala muito De um personagem da ficção Porque o Coringa Explica um pouco dessa história Pô, falar pra tu, cara, o Coringa Ah, isso aí começou há muito tempo atrás Tipo, de repente, eu fui no estúdio Aí, pra não ficar sempre falando só Meu nome, meu nome Aí, saiu o personagem Que é o vilão macabro Da cara pintada Que anda com o cabelo verde Aquele que anda de tênis Explode tudo O Coringa Aqui quem tá falando na MC Calma, pode me chamar de Coringa Então, o que você está propondo? É simples Matar o Batman Aqui é minha carta O personagem é esse Várias tatuagens Esse é o personagem artístico Musical, ó Tá vendo? Não tem nada a ver, mano Escuta aí, acessa lá Hoje o dia Tá no braço Só pra querer nos trair Nessa noite Pensativo Eu não consegui Me pensando Me imaginando Correndo Me garantindo Me tenta aí De todo A casa do Coreia Vai, tinta e se puti E é bem distante da vá E pode me juntar E é bem distante da vá Mas vai não se indivídua Carvalha Vou cuidar A família Só tem que ver No ar Então vai Primeiro O que você está A satisfação Tente ao máximo E o funk pra você Apologia ou realidade? A realidade A realidade A realidade Foi que Sei lá Cada um tem seu estilo, né Eu canto mais a realidade Do que eu vivo No meu cotidiano Na minha comunidade E do que o meu povo vive E do que o meu povo sofre O funk é cultura A arte É lazer também E conhecer o que o funk faz Na comunidade Cuida a vida de um montão De gente Cheira um montão De gente da miséria E hoje o funk Na comunidade Por outro Formou um montão De familiares De famílias Hoje são sustentados Através do funk Como foi participar Dessa festa? Maravilhoso O Rodrigo é merecedor De tudo que ele tem hoje Essa festa está maravilhosa R6 de Vento Tamo junto Funk na TV Os Havaianos Sempre quebrando tudo Vocês viram aí Vai, vai mexendo Pois é amanhã Deixa o jeito Por que os bailes organizados pela GRC são os melhores de São Paulo? Porque a GRC de evento traz as melhores atrações que existem em São Paulo do funk O baile está super divertido Super legal O fluxo Superbo Só gatona Baile fluxo de verdade Só gente humildade Baile do bom Pode vir pra cá O GR6 é o fluxo, neguinho É a primeira vez que você vem no Clube Vila? A primeira vez O que você está achando do bairro? Maravilhoso E você? Estou adorando Está o máximo O melhor baile da Zona Norte O baile está lotado A gente veio da Baixada Está da hora Os bailes de São Paulo são sempre os melhores Só quem é da Zona Norte Vamos pro outro Só te lê 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 Assim ó Vem pro papai Vem Vem pro papai Vem pro papai Qual é o diferencial da GR6 das outras? A diferença da GR6 é que a gente é parceiro dos MC E a gente está trabalhando que nem eles aqui, entendeu? A gente gosta de curtir o baile Como que você vê todo esse crescimento da GR6 e dos bailes? Ah, muito trabalho É muita divulgação, entendeu? Eu acho que por isso a gente é a primeira de São Paulo hoje O que o funk representa na vida de vocês? Ah, o funk é tudo na nossa vida Abaixo de Deus é o funk O funk transformou a nossa vida Fez a gente ter tudo o que a gente tem hoje Graças ao funk Mudou a nossa família Tirou a gente daquela condição fraca que a gente vivia E graças ao funk a gente hoje pode dar uma condição melhor pra nossa família A gente pode comer uma comida boa Pode dar um estudo que a gente não teve pros nossos irmãos E ajudar todo mundo, graças a Deus O funk foi o que Deus botou na nossa vida pra iluminar nossos caminhos Chegamos de Quelegante Norte, Leste, Lorte e Sul A área viva e talotada As meninas da praça do sul A loirinha, a morenia Ouvio e a pretinha tá dançando A branquinha no passe Chico e o amarelo cantando Que é o oisco, o Red Bull O índio é o que é solute Pode estourar o chão E pra fazer de costume Vai só ficar dizendo Pra ver se tá tudo bem A mulher percebe má E tá nada que é sem Vem cá, vem cá, Nelly Vem cá, vem cá, Nelly A mulher percebe má E vem pra lá daqueles pênis Queria agradecer a todos os MC A todo o público Agradecer ao Galo Bongo Também que tem uma parceria com a gente Entendeu? E é isso aí Todo mundo que tá sempre vindo no Clube Villas E nos outros bailes nossos Que acontecem todas as semanas Imagino nós de Megane Hoje mil e cem No funk TV Não vai ter pra ninguém Se o DJ mandar na cai No final é só notar de cem Notar de cem Tão bem que tem Imagino nós de Megane Hoje mil e cem Invadimos baile Não vai ter pra ninguém Quando o DJ mandar na cai Hoje no final é só notar de cem Notar de cem Funk TV Junto e misturado MC Boyd Charme Que Deus abençoe a vida de vocês todos Esse com certeza Foi um dos melhores bailes Que a Funk TV esteve presente E você que quer mostrar o seu trabalho Entre em contato com a gente E não se esqueça O melhor do pancadão É aqui Na sua Funk TV Coloca o óculos na cara Porque é o seguinte A nós é 24 horas De noite, tarde e manhã E pra não perder o costume Acende um gudã E manda buscar o maço Pra poder ficar firmão Todo dia, toda hora Ter sempre um gudã na mão Cê sabe um guaranacuate É o refresco da quadrilha A tragada no gudã Faz com que a dedeira brilhe Assim no reflete do sol O dia tá daquele jeito Os raios solar destaca O cordão de ouro no peito Rolex brilha no pulso No pescoço a cartier Faz menina que gostou 7 asterisco 92600 Mandar chamar no nosso ID Valeu rapaziada É nóis, tamo junto Vem cá, vem cá neném Vem cá, vem cá neném Ai mulher, deixa de magra e vem tarada Que hoje tem Vem cá, vem cá neném Vem cá, vem cá neném Ai mulher, deixa de magra e vem tarada Que hoje tem É só uma palinha Acessa lá no YouTube Os melhores sites de funk aí do estado de São Paulo Valeu, Chiquinho Amaral Tamo junto Filmagens periféricas, Funk TV É nóis Se quer caô, tem caô Vou te dizer como é Nossa noite pega fogo É tipo um cabaré Se quer caô, tem caô A ousadia é lá em cima Onde o uísque É do bom E tem uma pá de menina Oi, olha Eu sou o que que é O funk é um abalo Melhor filmagem, tu tá ligado Aqui do funk de São Paulo Vou dizer qual é que é Então deixa eu te dizer Melhor filmagem de São Paulo É o Funk TV Vem, vem Pode crer Diz aí Quem diria O moleque cresceu Criado em comunidade Cidade de Deus Oi pé no chão Olhos e sonhos Acima das nuvens Da onde? Das nuvens Vai Dinheiro não Vai Só coração Hombridade Disciplina E saúde Diálogo certo E o papo reto Espero que ajude Quem tá feliz Dança do chão geral Eeeh Tudo nosso é Sou brasileiro Sou do Rio de Janeiro Demorou Eu sou funkeiro Funkeiro sim Oi por favor Deixa eu passar Olha minha rapazeira Tudo nosso é Sou Vem, vem, vem Discriminado Mas também sou educado Minha avó Me deu educação Botou pra quê? E me botou pra estudar Vai estudar menino Você tem futuro Ser gênio Olha rapaziada Obrigado aí Desculpa que é coisa aí Tamo junto Amamos vocês Obrigado Mara 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 A CIDADE NO BRASIL